Olá, alunos de Ponta Grossa e de todo mundo que acompanham as aulas do Vem Aprender! Estamos começando mais um dia de aulas desta tarde. Agora vai começar a programação do segundo e do terceiro ano do Ensino Fundamental. Logo em seguida, será a vez do primeiro ano do Ensino Fundamental e da Educação Infantil. Coladinhos um no outro! Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão no nosso site, isme.pontagrossa.pr.gov.br. Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para a sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. Retirar e entregar na sua escola as atividades faz contar a sua presença e também a sua avaliação. E é claro, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use máscara se precisar sair. Estamos em um momento muito delicado da pandemia. Proteja-se! Com o coronavírus, não se brinca! Muitos alunos estão mandando para nós as atividades que estão realizando. Olha só algumas delas enviadas pelo nosso número 91658345. 91658345. Veja com a gente! E aí Tchau! 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 Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando com a gente. A leitura é também uma importante companhia nesses dias que estamos em casa. Ela abre a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. Agora, a sua sala de aula é aqui na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar! Estão preparados? Então, vamos começar! Atenção! Vão começar as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, Ciências Humanas! Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elaine e estou aqui novamente para mais uma aula de Ciências Humanas. Hoje eu trouxe um vídeo para vocês assistirem. Ele foi gravado pelo Enzo, lá da Escola Edgar, e pela Rafaelle, da Escola Judite. Depois que a gente assistir, vocês vão me contar o que será que será o tema de hoje. Vamos assistir? Em uma bela manhã de sol, a Rafaelle fazia o que melhor sabe fazer, brincar. Ela nem desconfiava que um grande vilão estava prestes a atacar. O trabalho infantil! Essa não! Quem... Quem vai me defender? O Supereca, defensor das crianças e dos adolescentes do Brasil! O Supereca, Supereca, mais rápido que uma peteca Fuzindo da união das pessoas do bem e lutando pra defender O estatuto da criança e do adolescente Sua arma é a lei, sua arma é a lei Sempre de olho nos direitos e deveres Proteção e garantia que a criança deve ter Gostaram, crianças? Bacana, né? Vocês já conheciam esse super-herói? Ainda não! Como assim ele é o mais importante de todos? Mais importante que o Batman? Mais importante que o super-homem? É ele que defende os direitos de vocês! Então, por que ele significa ECA? Eu já vou explicar pra vocês o que significa essas três letrinhas ECA. Mas então, ali na música ele fala que a arma dele é lei. Então, nós temos aqui a professora trouxe pra vocês Duas leis bem importantes aqui. O primeiro é a Constituição Brasileira. Esse verdinho aqui. Aqui está o conjunto de leis que defende todos os brasileiros. E vocês têm o ECA, que é esse estatuto aqui. Que defende a criança. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos ver o nosso objetivo lá na tela? Então, o objetivo de hoje é conhecer seus principais direitos e deveres. Então, vamos ver lá o que significa aquelas três letrinhas ECA. O que é o significado? Vamos ver lá na telinha. ECA, três letrinhas. A primeira letrinha é a letrinha E, que significa estatuto. O que é um estatuto? É aquele livro que eu mostrei pra vocês no início da aula. É um conjunto de leis. E quem que esse estatuto protege? A letra C, de criança. É considerado criança do zero, da fase do zero aos 12 anos. E a letra A é de adolescente. Que ele também protege os adolescentes dos 12 aos 18. Algumas leis do ECA também vão se aplicar até os 21 anos. Vamos assistir agora um videozinho pra vocês entenderem melhor? As crianças têm direitos que devem ser respeitados. Tá ouvido? Vamos proteger as crianças. Toda criança tem direito de estudar Toda criança tem direito de estudar E pra escola e aos professores amar e respeitar E pra escola e aos professores amar e respeitar Toda criança tem direito de se alimentar Toda criança tem direito de se alimentar Comer no almoço, comer no café, no lanche e no jantar Comer no almoço, comer no café, no lanche e no jantar Toda criança tem direito de brincar Toda criança tem direito de brincar Te joga a bola, te pula a corda, correr pra lá e pra cá Te joga a bola, te pula a corda, correr pra lá e pra cá Toda criança tem direito de amar Toda criança tem direito de amar Amar os amigos, a natureza e a família Amar os amigos, a natureza e a família Todo adulto tem direito de respeitar Todo adulto tem direito de respeitar Toda criança de toda cor, crença e raça Toda criança de toda cor, crença e raça Nós precisamos conhecer o estatuto da criança e do adolescente Ir pra escola e as profissões, amar e respeitar Comer no almoço, comer no café, no lanche e no jantar Te joga a bola, te pula a corda, correr pra lá e pra cá Amar os amigos, a natureza e a família Toda criança de toda cor, crença e raça Ir pra escola e as profissões, amar e respeitar Comer no almoço, comer no café, no lanche e no jantar Te joga a bola, te pula a corda, correr pra lá e pra cá Amar os amigos, a natureza e a família Agora vamos anotar a data e o tema de hoje Hoje é dia 11 de 8 de 2020 Anotem a data E agora vamos para o tema da aula Direitos e Deveres Anotadinho, criança? Agora, o supereca vai nos falar alguns dos direitos que vocês têm Vamos ver? Toda criança tem direito à vida e à saúde Muito bem Ali ele disse que toda criança tem direito à vida e à saúde O que será que ele quis dizer com isso? Por aqui A vida Esse direito já é garantido desde que vocês estavam lá na barriga da mamãe Então todo mês a mamãe fazia consultas chamadas de pré-natais E após o nascimento As crianças têm direito também a acompanhamento mensal Chamado pericultura Que vocês fazem lá no posto de saúde Ou até mesmo na rede particular Também para garantir que o bebê está se desenvolvendo bem Outro direito que vocês têm É sempre aqui em caso de emergência Aqui, o menininho está ali, ele está machucadinho Então em caso de emergência Se tiver uma fila de pessoas doentes lá no hospital E chegar uma criança Vocês sabem quem tem direito de ser atendido primeiro? Isso mesmo Às crianças E qual que é o dever será? Vocês têm direito à saúde Mas têm deveres também Vocês sabem o que é? Não? Então Aqui tem a imagem de um menininho Cuidando da higiene Ele está escovando os dentes Primeiro dever Cuidar da higiene de vocês Ainda mais agora nesse momento de pandemia, né crianças? A higiene vem em primeiro lugar Outro dever que vocês têm É sempre estar indo lá no posto de saúde E tomar as vacinas Como está a vacinação de vocês? Está em dia? Se não estiver Pergunte lá para o papai para não insistar Se não estiver Se vocês têm que ir lá no posto Para se vacinar Agora vamos chamar o Super ECA Ele vai falar o outro direito que vocês têm Toda criança tem direito A convivência familiar é comunitária Aí ele disse que vocês têm direito A uma convivência familiar e comunitária É conviver em família E se a criança perder essa família Ela deve ser encaminhada para um abrigo social Lá vão ter pessoas que vão cuidar dela Até que uma família possa adotá-la Para que ela também tenha esse direito A essa convivência familiar Mas tem o dever também Qual será que é o dever Que vocês têm lá em casa Lá com a família Vocês sabem me dizer qual é? Aqui tem uma família Em harmonia Então vocês têm que obedecer os pais em casa Obedecer o papai e a mamãe Para ter uma boa harmonia familiar Perguntar se precisa ajudar em alguma coisa Já tem tarefinhos que vocês já podem ajudar Mesmo sendo pequenos Vamos ver agora o próximo direito Toda criança tem direito à alimentação Então é um direito à alimentação Toda criança tem direito à alimentação E se a família for muito carente E não conseguir garantir esse direito Entra o papel dos nossos governantes Já ouviram falar naquele benefício Bolsa Família Salário Família Então é para ajudar na alimentação da criança Aqui em Ponta Grossa Também tem o SOS Que distribui cestas básicas Nenhuma criança pode ficar sem alimentação Na escola vocês têm a merenda escolar E o dever Qual será que é o dever, crianças? É ter uma alimentação saudável Comer frutas, verduras Como que está a alimentação de vocês? Está saudável? Eu sei que criança adora salgadinho Bolacha, refrigerante Não, que vocês não possam comer De vez em quando vocês podem experimentar Mas não podem fazer disso um hábito diário Vamos ver qual o próximo direito? Toda criança tem direito à cultura Direito à cultura O que é a cultura? Vocês têm direito A ouvir músicas boas Têm direito à leitura Aqui está a imagem, a arte E qual que é o dever, será? Lá na escola, por exemplo Vocês têm direito à leitura Aqui as crianças estão com os livrinhos Qual é o dever? Cuidar desses livros Se vocês vão ao cinema, ao teatro Tem algumas regras Nesses ambientes que vocês devem obedecer Fazer silêncio, escutar Quando estiver numa peça de teatro, por exemplo Lá no congresso de educação Quando vocês forem passear Lá tem muita coisa sobre cultura Tem os livros Tem as contações de histórias Na hora que as contadoras estiverem Contando uma história, por exemplo Qual é o dever? Ouvir com atenção Se comportar Vamos ver agora o próximo direito? Toda criança tem direito à educação Aqui, direito à educação Então a palavra educação já diz tudo, né? Então esse direito está bem garantido para vocês Vocês têm as aulas Sempre podem escolher uma escola Mais próxima à casa de vocês Hoje, mesmo diante de uma pandemia Esse direito está sendo garantido Aqui pelas aulas do Vem Aprender E qual é o dever? O que vocês acham? Vocês têm direito à educação E o dever? Lá na escola também Obedecer as regras de convivência Lembra da aula que nós tivemos aqui? Com a história do monstrinho? Tem que respeitar as regras E agora, nesse momento Qual é o dever de vocês? Assistir às aulas Realizar as atividades entregues Pelas professoras lá na escola Fazer as atividades do site também Esse é um dos deveres de vocês Agora vamos para o próximo O da criança tem o direito ao esporte Direito ao esporte Então, na escola Esse direito é garantido Nas aulas de educação física Você tem direito ao esporte Tem muitos bairros Que tem aquelas quadras Poliesportivas Que também está garantindo O direito ao esporte das crianças E o dever será? Lá na escola Obedecer os professores As regras de cada esporte No futebol lá, por exemplo Se o professor está ensinando As regras do futebol O que acontece se você não obedecer? O juiz expulsa, né? E aqui as quadras Que tem nos bairros Qual é o dever? Cuidar Cuidar desses ambientes públicos A gente vê muitas pessoas Que vão lá Cortam as grades Picham os muros Isso é muito errado Você tem que Desde pequenininhos Aprender o que é certo E o que é errado E o patrimônio público Tem que ser cuidado Vamos ver o próximo direito? Toda criança tem direito ao lazer Ah, esse que é o mais legal, né? Que vocês mais adoram É o brincar O lazer Que criança não gosta de brincar? Esse é um direito garantido Mas e o dever? Qual é o dever de vocês? Nas brincadeiras Se for brincadeiras com amigos Não brigar, né? Dividir os brinquedos Se for em casa O que vocês fazem depois que brincam? Deixam todos os brinquedos esparramados Vamos lá para a mãe juntar? Não, né? O dever de vocês é guardar tudo Deixar tudo arrumadinho Para a próxima brincadeira Vamos para o próximo dever? Toda criança tem direito à moradia Aqui, moradia Ele é bem parecido lá com o da convivência familiar Se a criança não tiver um lar Se ela estiver na rua Ela tem que ser recolhida Ir para um abrigo Até arrumar uma família Mas ela não pode ficar na rua E o dever? Aqui nessa imagem É uma menininha um pouco maior que vocês Ela está enxugando a louça para a mamãe Se vocês cresçam um pouquinho mais Já poderão enxugar Por enquanto vocês podem arrumar os brinquedos Colocar as roupas sujas no cesto Conversa lá com a mãe E veja o que vocês já podem ajudar nessa idade Agora vamos brincar Na tela de vocês vai aparecer Duas imagens ali Ela vai ser dividida em duas, na verdade Duas cores De um lado vai estar vermelho Do outro lado vai estar verde Agora vocês vão levantar do sofá Vão olhar lá Até ali Do lado esquerdo Está escrito sim Que é o verde Do lado direito Está escrito não Agora vocês ficam bem no meio Bem onde dividem essas cores E vai aparecer Uma imagem Se vocês acharem Que essa imagem Garante o dever da criança O supereca vai aparecer ali no sim Se vocês acharem Que a imagem que vai aparecer Não garante os direitos da criança Vocês vão dar um pulinho Para o lado do não Vamos treinar Pulem para a esquerda Sim Pulinho para a direita Não Então vamos começar Essa imagem ali Um menininho pedinte Ele está pedindo ali Alguma coisa Para aquela pessoa ali no carro Essa criança está tendo O seu direito garantido Sim ou não Dê um pulinho para o lado O que vocês acham Pronto? Vamos perguntar para o supereca Se essa criança está com o seu direito garantido Sim ou não supereca Não está Próxima imagem Ah, uma criança se alimentando Acho que ela está na escola ali Está tendo direito à merenda Será que esse direito está garantido? Sim ou não? Dê um pulinho Vamos chamar o supereca Sim Ela está com esse direito garantido Próxima imagem Crianças estudando Será que elas estão tendo direito garantido? Sim ou não? Pulem para o lado que vocês acham que for correto Vamos ver o que o supereca nos diz Sim Uma criança na rua Olha que triste Essa criança está tendo os direitos garantidos? Sim ou não? Pulem para onde vocês acharem que é o correto E vamos chamar o supereca Para nos contar a resposta Não está garantido Aqui, direito ao esporte Está garantido nessa imagem? Sim ou não? Pulem para o lado que vocês acharem que é certo E eu vou chamar o supereca para dar a resposta Sim E essa criança aqui, trabalhando Com certeza está fora da escola Está garantido o direito dela? Sim ou não? Não Olha só, tomando a vacina Está sendo garantido o direito dela aqui nessa imagem? Sim ou não, crianças? Sim Então agora, crianças Vocês vão me dizer Qual é o direito que vocês estão usufruindo nesse momento? Qual o direito que é, será? Isso aqui é moradia, convívio familiar Esporte, educação Começa com a letra E Vamos ver lá na tela Qual o direito que vocês estão usufruindo agora? É a educação É a educação E lembram que eu disse para vocês que com todo o direito vem um dever? Qual é o dever de vocês nesse momento? Isso mesmo Acompanhar as aulas do programa Vem Aprender Então todos os dias, nesse horário As aulas de Ciências Humanas, terça e sexta Mas nos outros dias você tem outras disciplinas O dever de vocês é acompanhar as aulas E fazer as atividades que as professoras mandam E que ficam lá no site também Vamos retomar o nosso objetivo? Para ver se nós conseguimos alcançá-lo hoje Então retomando o objetivo Conhecer seus principais direitos e deveres Conseguimos, será? Vem, crianças, me respondam Vocês conseguiram entender o que são direitos? De onde vieram esses direitos? Quais são eles? E entenderam também a importância dos deveres? Muito bem Então eu quero agradecer aqui As crianças que fizeram o filme O videozinho lá A Rafael e o Enzo Quero agradecer ao meu irmão Alex Que foi ele que fez o papel do vilão E as minhas colegas que ajudaram a planejar essa aula Um beijo lá para a professora Vânia Solange E a Vanessa da Escola Judite Então por isso, por hoje é só, crianças Espero vocês aqui na sexta-feira Beijos, tchau Vem aí, língua portuguesa Olá, crianças Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bem? É, hoje eu estou aqui para trabalhar um pouquinho com vocês Vamos lá então para os nossos objetivos da aula de hoje? Desenvolver a linguagem oral e escrita Ordenar palavras formando uma frase com significado Identificar fonemas A letra C E suas representações por letras Estes são os objetivos de hoje Mas e o nosso caderno? Como que nós temos que registrar? Ah, antes eu esqueci dos materiais O que você tem que ter aí em mão? Seu caderno, papéis coloridos, o estojo com todo o material Lápis de couro ou giz de cera Borracha, lápis de escrever É o teu kit E também vai providenciando aí Seis colheres de diferentes tamanhos Quinta-feira nós vamos fazer uma atividade bem legal Então já vai separando aí Agora sim, vamos lá para o caderno Hoje é dia 11 do mês 8 de 2020 Então lá na primeira linha coloca Data e a data de hoje Pula uma linha Respeita a margem do teu caderno E escreve aluno E coloca teu nome completo, bem bonito E deixa aí que daqui a pouco nós já vamos usar Mas ontem vocês viram a história que foi contada? Quem gostou da história? A casa sonolenta Uma casa onde todos viviam como? Dormindo Todos estavam dormindo E foi acumulando Foi a vovó Depois o menino dormiu em cima da vovó Depois veio o cachorro em cima do menino O gato em cima do cachorro O rato em cima do gato E por último veio a pulga Mas a pulga não estava dormindo A pulga veio e fez todo mundo acordar E fazer aquela confusão na casa, não é mesmo? Mas esta história toda Aconteceu em qual cenário? Onde eles estavam dormindo? Ah, eu escutei alguém falando Dentro de uma casa Vamos ver então como que nós escrevemos a palavrinha casa Olha só aqui na tela com a profe Casa Quantas letras tem essa palavra? Vamos contar juntos? Uma Duas Três Quatro Quatro letras eu preciso para escrever a palavra casa Casa E quantas sílabas? Vamos lá com o dedinho junto com a profe? Casa Duas sílabas Vamos ver elas aqui então? A primeira sílaba é a sílaba Cá Eu preciso da letra C E da letra A Da vogal A E a segunda sílaba qual é? Zá O S E a vogal A Opa Eu escrevo casa com S Isso mesmo A palavrinha casa é escrita com a letra S Mas vocês lembram do segredinho do S? O S quando ele está no meio de duas vogais Ele tem o som de Z Por isso que eu escrevo casa com S Mas eu falo Eu escrevo com S Mas quando eu falo tem o som de Z Então é assim que eu escrevo a palavrinha casa Agora Olha só a primeira letra Qual é a primeira letra da palavra casa? É a letrinha C Vamos ver então a família da letra C? Olha aqui Olha só A letrinha C Ela é amiga das vogais Das cinco vogais ela é amiga Só que tem um segredinho da letra C Tem duas vogais que o som vai ser diferente Tá curioso? Vamos relembrar aqui a família da letra C? Vamos lá então Quando C dá a mãozinha para a vogal A Eu formo a sílaba K Olha só K Repitam com a prof K Ah, mas lá na história tinha um objeto Onde todos os personagens estavam dormindo em cima dela Quem lembra? A cama Olha só a cama E como que eu escrevo cama? Cama Vamos ver? A primeira sílaba é K E a segunda é Má Mas quando eu formo a palavrinha cama Olha só como mudou o somzinho do A É porque ela está do lado do M Então eu formo assim ó Cama Não fica cama Com o A aberto Fica cama E quando C deu a mão para o E? Qual foi a sílaba? C Olha só Aqui o primeiro segredinho da letra C Quando ela deu a mão para o E Ela ficou com o som do E, C Ó, C É o mesmo som do S com o E Mas tem uma coisa que começa com C O C e o E Olha só o que é A cebola que a mamãe usa lá na cozinha para temperar a tua comidinha É, olha, vamos ver como que nós escrevemos cebola? Vamos lá C Bo La Três sílabas Olha aqui ó Cebola Então eu escrevo com C Mas tem o somzinho de E, C Mas com a vogal I acontece a mesma coisa Vamos ver? Olha aqui a sílaba C C e C Também estão com o som do E, C E o que será que começa com C C, C, I Vamos ver? Hum, a cidade Qual é o nome da nossa cidade? Ponta Grossa É o nome da nossa cidade Vamos ver como nós escrevemos? C Também tem três sílabas Olha, e começa com a letra C Mas que tem o somzinho do S E agora o C com o O Quando eles dão as mãos Eu formo a sílaba CO Olha lá CO E o que começa com CO O copo Vamos ver como eu escrevo copo CO PO Duas sílabas CO PO E o C? Quando dá a mãozinha ali Quando ele está juntinho com o U Eu formo a sílaba CO Olha aqui O C com a vogal U CO E o que será que começa com CU Um curativo Será que os personagens da nossa história Precisaram usar um curativo? Quando a pulguinha acordou e assustou todos eles E eles caíram e quebrou a cama Coitadinha da vovó caiu no chão Será que ela usou um curativo? Eu acho que precisou, né? Vamos ver como nós escrevemos Curativo Cu Ra Ti Vo Essa palavra é maior Essa tem quatro sílabas Agora vamos ler juntos aqui Como ficou a família do C? Vamos lá C 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 Esta é a família da letrinha C Mas prof, como que eu vou saber quando eu escrevo com C ou com S? Deixa eu contar para vocês Quanto mais vocês Quanto mais vocês lerem Quanto mais vocês olharem as palavrinhas, fazer a leitura Mais vai estar na cabecinha de vocês Vai estar lá na memória de vocês Então leiam bastante E na hora que vocês estiverem lendo Vocês prestem atenção Se concentrem Para não esquecer o que é escrito com C E o que é escrito com S Mas já que tem esse segredinho a letra S Vem cá comigo Que eu quero reforçar isto com vocês Então eu trouxe aqui o meu painel Nós estamos vendo a letrinha C Vamos ver aqui então A letrinha C Quando ela dá mão para as vogais Então quando ela se junta com a vogal A Eu formo a sílaba Fala bem alto aí na tua casa Que agora é revisão A prof acabou de contar para você Eu formo a sílaba C E quando o C dá a mãozinha para o E Qual é a sílaba que forma? C Muito bem Tem criança que está atenta A mesma coisa acontece com a vogal I Ó C E se E agora com a vogal O Qual o sonzinho que vai formar? Cu Ou co? Ah Parabéns para quem falou Co E o último é Cu Então como que fica a leitura? Vamos lá Leiam com a prof C 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 Assim que eu devo ler Mas eu trouxe aqui As mesmas figuras Lá da tela Vamos colocar elas No lugar certo? Ah e a primeira aqui é C É a cebola que começa com K Não É a casa que começa com K Muito bem É a casa Então eu vou deixar aqui C O que que começa com C? É a cebola? Tá aqui a primeira É a cebola né Que começa com C E com C É a cidade? É É a cidade E com CO Qual é a sílaba que começa com CO? Qual é a figura? É o copo ou é o curativo? O copo E o último é Curativo Agora vamos colocar as palavras Onde será que está escrito Casa? Olhem bem Olhem para a primeira sílaba Que está até de cor diferente Será que é esta? Esta Ou esta Ah acertaram Esta daqui Casa Agora cebola Onde será que está escrito Cebola? Onde que começa com C? Será que é esta daqui? Não né Esta daqui é o C e o O Então esta não é Será que é esta? C com o I Também não E esta daqui? Esta Está escrito Cebola E agora Cidade Onde está escrito Cidade? Lembra que tem que ver A primeira letra E a segunda Onde que está C? Em qual das três? Ah Muitas crianças falaram Que é a primeira E acertaram Cidade E copo Onde é que está escrito Copo? Fácil né? Duas sílabas Copo E por último Curativo Por último Curativo E assim nós formamos A letrinha A família As palavras escritas Com a letra C Muito bem Ah Mas então agora Eu vou chamar A professora Ana Cláudia E ela Vai ensinar Uma coisa Bem legal Para vocês E eu vou voltar Lá para o meu Sofá Para assistir O que ela vai ensinar Vem Prof. Ana Cláudia Oi crianças Tudo bem com vocês? Então quer dizer Que a prof. Quioma Falou que nós vamos fazer Uma atividade Bem legal É isso mesmo Nós vamos sim Falando Sobre a nossa história Que vimos Essa semana Que vocês relembraram Hoje com ela Nós vamos fazer Uma casa Mas como mesmo Que era o nome Da nossa história? Isso A casa sonolenta Então vamos começar A nossa dobradura Da casa sonolenta Vamos fazer Passo a passo Com a prof. Para ficar bem bonita Então vocês vão pegar A folha Que vocês separaram Lá em casa E vão pegar As duas pontinhas De cima E vão encostar Lá na pontinha De baixo Ponta com ponta Bem certinho Não deixe nada Torto Nós não queremos Uma casa torta Não é mesmo? Agora Vocês vão Pegar a ponta De cima Essa aqui E vão encostar Lá do outro lado Ponta com ponta Para ficar bem retinho Marquem bem O dedinho Aqui no meio Porque nós Vamos usar Esse meio aqui Para continuar A nossa dobradura Agora Vejam lá Que ao abrir Aparece Bem o meio Marcadinho Estão percebendo? Muito bem Agora nós vamos Pegar Esta pontinha Aqui E vamos Encostar Lá no meio Da folha Daquela marquinha Ali Que a profe pediu Para vocês Forçar um pouquinho O dedinho Para aparecer Então Ok Todo mundo Junto Estão conseguindo Aí em casa É uma dobradura Muito fácil Tenho certeza Que todo mundo Está conseguindo Está conseguindo E desse lado Aqui nós vamos Fazer a mesma coisa Vamos dobrar Até o meio Da folha Dessa maneira E passar o dedinho Para ficar Para ficar bem Certinho Olha lá Agora Nós vamos Abrir Novamente E tem o segredinho Aqui Agora vai sair Nós vamos fazer O telhado Da nossa casa Abrindo Ela novamente Vocês vão colocar O dedinho No meio Aqui Vai virar Aqui Para vocês Perceberem Que vai ficar Uma pontinha Aqui Então põe o dedinho Bem lá No meio E olha O que Já está Formando Esse risquinho Que ficou Da dobrinha Ele vai Ficar Em cima Do outro Risquinho Lá Estão percebendo Risquinho Com risquinho Deu certo Passa o dedinho Dos lados E o que Que formou O telhado Da nossa Casa E a nossa Dobradura Já está Pronta Olha só Nós formamos A casa Sonolenta Agora vamos Fazer Uma decoração Bem bonita Na nossa casa Vamos lá Então Olha o que Que a prof Trouxe aqui Vocês aí em casa Podem desenhar Ou fazer colagens Do jeito que vocês Preferirem Do jeitinho de vocês Eu trouxe Uma graminha Que eu recortei lá Para nós Colocarmos Aqui ó Vamos passar a cola E colocar aqui na nossa A graminha Vamos fazer um jardim Bem bonito Viram só Então já colocamos a grama No nosso jardim Vamos agora Enfeitar O nosso jardim Deixar bem Alegre Com flores Com flores Com flores coloridas Né Bem bonito Isso E vocês aí em casa Podem pegar a canetinha O giz de cera O lápis de cor E desenhar um jardim Bem bonito E depois que o jardim Ficar pronto Nós vamos fazer A janela Da nossa casa Eu Né Vou colar Uma janela Mas vocês aí em casa Podem desenhar Uma janela Bem bonita Vamos fazer Aqui então E colar A janelinha Lá na nossa casa Vamos colocar Uma janelinha Aqui Como que está ficando Estão gostando Muito legal Né Essa casa Está ficando Super bonita E vamos colocar Mais uma janelinha Aqui E agora O que que falta Na nossa casa Acertou Quem achou Falta Na porta Eu trouxe aqui A portinha Já pronta Vamos fazer A fechadura Da nossa porta Mas aí em casa Vocês podem Desenhar Uma porta Bem bonita Tá bom Vamos colocar Lá E olha só Como ficou A nossa casa A nossa casa Sonolenta Ficou Super Colorida Ficou na verdade Bem alegre A nossa casa Né Com jardim Com porta Colorida E janela Vocês aí em casa Vocês aí em casa Caprichem E mandem as fotos Da casa De vocês Aqui para o nosso programa Eu estou curiosa Para saber Como ficou A casa De cada um De vocês Ok E lá no site E lá no site A prof Deixou Esta Esta outra opção Aqui ó De dobradura Ou vocês fazem A dobradura lá Com a folhinha Que vocês tem Ou vocês fazem Essa aqui É só ir lá no site E imprimir E caprichem Também Ok Estamos esperando As fotos E falando em casa Vamos montar Uma frase Para essa Nossa casa Para nossa Casa Sonolenta Quem aí em casa Vai me ajudar Vejam só Eu trouxe aqui Algumas palavras Chaves Para ajudar Nós a pensar Numa frase Bem legal Eu trouxe a palavra Casa A palavra Todos A palavra Dormindo E também A palavra Sonolenta Essas palavras Eu tirei lá Da história Que a gente ouviu E elas vão nos ajudar A formar uma frase Quem aí em casa Vai me ajudar A começar Essa frase Vamos lá Então nós podemos fazer A A casa Vamos lá na tela Para que a gente Possa também Registrar no caderno Então vamos lá Então vamos lá Vamos deixar as palavras Chaves aqui E vamos lá Para a tela Nós podemos começar Assim A A Eu vi que aí em casa Alguém teve uma outra ideia Vamos lá Então Eu escutei alguém falando Na Na Casa Joia Vai ficar bem legal Esse começo Na Daí espaço Escreve a palavrinha Casa Na Casa O que? Como era Essa casa? Como podemos escrever ali? Sonolenta Essa casa Era Sonolenta Muito bem Então ficou Na Casa Sonolenta O que que acontecia Nessa casa Sonolenta? Para que a gente Continue a nossa frase Eu ouvi alguém Dizer aí em casa A palavrinha Todos Mas essa frase Está ficando Bem legal Na Casa Sonolenta Todos E agora? Todos Faziam o que Nessa casa? Ah Eu escutei alguém ajudando A Continuar a frase Muito bem Gostei da participação Alguém aí em casa falou Estão Na Casa Sonolenta Todos Estão Fazendo o que? Quem lembra? Eu mostrei lá na mesa A palavrinha chave Todos Estão Dormindo Então vamos escrever A palavra Dormindo Jóia Gostei da participação A nossa frase Ficou super legal Vamos ver Bem certinho lá Como ficou Na casa Sonolenta Todos Estão Dormindo E ponto final Agora Para deixar A nossa frase Bem bonita Vamos fazer um Desenho Sobre a frase A profe fez aqui O desenho Da nossa casa O jardim E um tempo Bem bonito Bem ensolarado Vocês aí em casa Caprichem Também na casa De vocês Ok? E agora A nossa aula Ficou por aqui Amanhã Todo mundo Ligadinho aqui Mais uma vez Para mais um dia De aula E mais um dia De muita aprendizagem Até amanhã Vem aí Arte Olá Preparados Para a nossa aula De hoje E eu começo Perguntando Para vocês Você gosta De desenhar E pintar? Pois esse Será o nosso Assunto de hoje Olha lá Desenhar E pintar Já faz Parte do ser humano Isso vem De muito longe Lá no tempo Do homem Das cavernas Lá no tempo Dos dinossauros O que os homens Faziam? Eles iam caçar E eles gostavam De contar a história Através das pinturas Ou até A caça Que eles desejavam Pegar E com o sangue Dos próprios animais Eles pintavam Na parede Das cavernas Então olha só Que interessante Eles contavam Uma história Através do desenho Certo? Depois o tempo Foi passando E tudo isso Foi se modificando Chegaram as tintas Uma história Bem comprida Que vocês ainda Vão aprender Inteiramente Certo? O que eu tenho aqui? Um pinheiro Maraucário O pinheiro do Paraná Percebam Que é um desenho Foi feito por uma criança Lindo, né? Eu achei Maravilhoso Esse pinheiro Certo? Se vocês observarem Só está o pinheiro Aqui tem uma plantinha E um número Não sei o que a criança Quer dizer com esse número Mas enfim Nós temos O chão E o pinheiro E acabou aí Será que a gente Não pode dar um Fazer um toque Nesse desenho E dar uma melhorada Nele Deixar ainda mais lindo? Eu acho que sim Vamos ver O que nós podemos fazer? Olha só Nessa foto Se a gente observar No outro desenho Só tinha o pinheiro E o gramadinho Mas olha Quanta coisa Que tem Depois desse pinheiro Antes ainda A gente tem um gramado Gigantesco aqui, né? Depois que passa Esse pinheiro Percebam que aqui Tem uma linha E nós temos Uma vegetação Mais longe A gente tem Outro pinheiro E mais longe A gente tem uma cerca Lá atrás Muito longe Muito longe E conforme A gente vai afastando O olhar A vegetação Vai ficando menor 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 Vejam só Aqui já é um morro Que está muito longe Muito longe mesmo Ele já mudou de cor Percebendo que ele já vai Ficando mais azulado Lá atrás Se vocês observarem Tem mais um morro Mais uma montanha E essa montanha Ficou mais azul ainda E ela está quase Ela encontrou com o céu Está vendo? O céu aqui E aqui a gente tem Uma linha da montanha Então se a gente observar A natureza O céu Vai encontrar Com a terra Então esse tipo De desenho A gente pode fazer Sim O que vai acontecer? É só ir diminuindo O tamanho Do que eu fizer Vamos ver Olha só Essa imagem É uma pintura Certo? Foi feita Por um Artista plástico Chamado Alfredo Anderson Ele morou em Curitiba Muitos anos Veio de outro país E veio morar Aqui no nosso Paraná Vamos observar Essa imagem Essa pintura Aqui na frente Tem o capimzinho E tem uma senhorinha aqui Aqui percebam Que tem uma estrada Essa estrada Ela não é Toda no mesmo tamanho Porque se eu fizer Toda no mesmo tamanho Vai dar a impressão Que a estrada está subindo E nós não queremos Nós queremos Que essa estrada Vá longe Muito longe Então ela vai começar Larga Certo? Olha aqui E ela vai começar A ficar pequenininha Tá? Aqui atrás A gente tem Um telhado Mais longe Eu tenho uma Cerca E essas vacas Em relação a essa pessoa Ela está maior Ou está menor? Você sabe que uma vaca É grande Mas como ela está longe A gente acaba fazendo Ela bem pequenininha Tá? Aí vem a cerca Lá longe A gente vê Os pinheiros Os pinheiros São gigantes Mas como está longe Do nosso olhar Ele foi pintado Pequeno Certo? Para dar a impressão Que a gente está olhando Muito longe Certo? Vamos para o outro E aqui nós temos Uma foto De uma estrada Olha só que legal Tá bom Para fazer viagem? Não dá Mas então Vamos ver Aqui a gente tem Uma estrada E essa estrada Veja Ela vai diminuindo Até onde o meu olhar Consegue enxergar E aí ela desaparece Mas para ter essa impressão Que eu estou andando longe Longe com o meu olhar Eu preciso ir diminuindo Essa estrada Vocês perceberam que aqui a gente tem um traço? Onde nós temos a vegetação Essa montanha Ela está muito longe Ela já mudou de cor Tá? E vejam os traços do asfalto Aquela pintura que a gente tem no asfalto Aqui está um traço grande Aqui está um traço grande Aqui já é um traço menor 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 E aquilo vai diminuindo Diminuindo Vai dando a impressão Que está um traço inteiro Sem interrupção Certo? Que é para dar a impressão Que essa imagem vai longe Muito longe Certo? Muito bem O que nós vamos fazer agora? Aqui tem um desenho de uma criança Que já fez o que nós vamos fazer Tá? Vamos lá? Pegue o seu caderno Pegue o seu lápis de escrever E vamos para o nosso desenho O que a gente vai fazer primeiro? Primeiro vocês vão passar um traço Aqui no meio Vai ser o nosso chão Certo? Certo? Passei um pouquinho abaixo da metade da minha folha Tá? E agora Eu vou fazer aqui como se fosse um triângulo Vejam lá Puxei uma linha aqui E puxei uma linha aqui Estão vendo? Olha só Eu comecei dos cantos E vim terminar aqui no meio Como se eu fizesse um triângulo Tá? E aqui no meio Eu vou começar a fazer O detalhe da estrada As linhas dos traços que tem na estrada E cada vez Eles vão ficando menor Menor e mais próximos Até que parece só um pontilhadinho Perceberam? Como já deu a impressão De uma estrada Que vai muito longe Já se comeu tardinha E aqui nós vamos fazer aquela vegetação Olha só Posso fazer como se fosse uma montanha russa E aqui também Fazer mais forte Ó Se fosse uma cobrinha Posso fazer uma montanha lá atrás Muito longe Muito longe Certo? E se eu quiser colocar um pinheiro aqui Olha só Lembra que a gente desenhou um pinheiro Com os detalhes de uma obra Que tinha uns recortes aqui? Então agora vocês já sabem desenhar um pinheiro Certo? E agora tem um pinheiro que está mais longe ainda Então eu vou desenhar ele menor Certo? E se eu quiser ir mais longe Eu vou desenhar ele menorzinho ainda Estão vendo? Então assim A gente tem esses truques no desenho Para deixar ele cada vez melhor Certo? Na hora de pintar O que a gente vai fazer? Normalmente Vocês gostam de fazer as nuvens, certo? Faz as nuvens E pintam de azul Mas vocês já observaram Que o céu é azul E as nuvens são brancas Branca, meio cinzentado, né? Então nós vamos pegar Pode ser um giz de cera E vamos pintar o céu de azul E vamos deixar a nossa nuvem branca Certo? Olha lá Deixa a montanha de fora Vocês podem, se não tiver o giz de cera Pode pintar com lápis de cor também Fica muito bonito Certo? A minha montanha Como ela está muito longe Eu vou pintar ela Um pouquinho de roxo Ou violeta que a gente chama Está longe Sumindo essa montanha Encontrando com o céu Tá? Olha lá E aí vem aquela vegetação Que está longe Muito longe Então eu vou pintar ela Com o verdinho mais claro Observa Depois vocês conseguem Desenhar em casa Tá bom? Se não der tempo de acompanhar aqui Não conseguem desenhar rápido Só observa Depois vocês vão fazer Tá? Então essa vegetação Como ela está longe Eu vou fazer ela Um verdinho mais claro Porque o meu olhar Já não consegue enxergar Tão longe E aqui Mais pertinho Eu vou deixar O verde mais escuro Tá? O meu pinheiro Também vou pintar mais forte Porque ele está bem próximo Daqui Esse mais suave Tá? Olha aí Dá até para fazer uns verdinhos Aqui no meio Um jogado Certo? E depois se vocês quiserem Vocês podem contornar o desenho também Então vejam só Assim ficou A nossa obra de arte Ainda para terminar Vocês vão dar uma olhada Lá no site Que vocês vão encontrar Uma atividade parecida Com essa aqui Certo? E vamos lá pintar E... Bora lá ser artista Até a próxima Vem aí Educação infantil Olá crianças Tudo bem com vocês? Faz um tempão Que a gente não se encontra Não é mesmo? E aí? Alguma novidade? Tudo isso vocês aprenderam? Puxa vida Vocês estão cada dia Mais inteligentes Nossa Que legal Sabem de uma coisa? Ontem Eu encontrei com a professora Lu E ela me disse Que vocês estão Arrasando No tema bombeiro É verdade? Ah Eu sabia que era verdade E Para complementar Os assuntos Que vocês já estudaram Eu tenho uma curiosidade Para vocês Vocês sabiam Que os bombeiros São responsáveis Por fazer Os resgates Em áreas de difícil acesso Como densas florestas E lá no alto mar? Isso mesmo E para isso Eles usam um helicóptero Como esse E sabe de uma coisa? Vou convidar vocês Para fazer um salvamento Junto comigo Aqui Na bancada Algumas letrinhas Sapecas Resolveram Não cumprir As normas de segurança E acabaram Perdidas No alto mar Vamos me ajudar A salvar As letrinhas? Então vamos lá Com o meu helicóptero Eu vou Recolher todas As letras Mas atenção Nosso helicóptero Salva só as letras Uau Que letra será que é essa? Isso mesmo A letra B Vamos deixar a letra B Aqui do ladinho Vamos salvar mais um Olha só Esse aqui É o número 2 Lembrem que eu falei Para vocês O nosso helicóptero Só salva letras Ele não está nem puxando Vamos para a próxima Onde que tem mais aqui perto? Olha só A letra R Olha só crianças Esta é a letra R Vamos deixar aqui do ladinho E já vão pensando aí Que letra Que palavra Que nós vamos formar Com essas letras Vamos lá Olha A letra O Muito legal, né? Vamos deixar aqui do lado Vamos mais um pouco Uau Uau A letra M Letra M Não se esqueçam Vamos deixar aqui do lado Uau Vamos lá Salvar Olha Parece que eu escutei mesmo A letra E Pedindo socorro Lembrem lá Esta é a letra E Muito bem Muito bem Vamos lá Uau Opa Parece que o nosso helicóptero Está com algum problema Ai, 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 ai Vamos lá, vamos lá Vamos ajudar aqui Salvou Quase não conseguiu Vamos lá Ai, parece que esta letra O Está pesada Conseguimos A letra O Mais uma letra O Vamos lá Olha só Olha, vamos lá Vamos lá Vamos lá Será que esta letra B Quer ser salva? Conseguimos Mais uma letra B Olha só, crianças Que legal Que palavra Será que nós vamos conseguir Formar com essas letras? E olha aqui Vamos tentar o número 7 É, realmente Este helicóptero não consegue Salvar os números Olha só I Olha A letra I Letra I Vamos deixar aqui Agora Nós vamos guardar O nosso helicóptero Aqui do lado Vamos deixar os números Aqui no cantinho Que pode ser que a gente Possa precisar deles ainda E agora Com essas letras aqui Eu quero perguntar Para vocês O que será que nós podemos Formar com todas Essas letras? Pensar em alguma palavra? Isso mesmo A palavra bombeiro Então vou espalhar aqui As minhas letras Para eu escrever A palavra bombeiro Que letra será que eu uso Primeiro? Olha só Eu preciso de uma letra Que tem um som assim B Para fazer bombeiro B Isso mesmo A letra B Com a letra B Que faz o som assim B B B B B Legal, né? Então vamos colocar aqui Mas para eu escrever Bombeiro Eu preciso De uma letra Para dar a mão Para a letra B Para eu falar bombeiro Que letra será que eu preciso Que dê a mão Para a letra O? Para a letra B Aliás Agora eu já contei, né? Puxa vida Isso mesmo A letra O A letra O E olha só Um segredinho para vocês O traçado da letra O É o mesmo Que a nossa boca faz O mesmo formato Que a nossa boca faz Quando a gente fala A letra O Olha só O O O O O Viram que legal? Então vamos lá Vamos colocar aqui Letra O Bo Mas Eu preciso falar assim Bom Que letra será que tem esse som assim? Hum Muito bem Vocês estão muito craques nas letrinhas Essa é a letra M E o M tem o som assim Hum Legal Então já estamos aqui Bom Bom Mas agora eu preciso novamente De uma letra que tem o som B Que som que é? Que letra que tem esse som? B Acabei de falar para vocês Isso mesmo, crianças A letra B Lembrem-se lá B faz B Então vamos lá Mas eu preciso que uma letra Dê a mãozinha para ela Para ela formar uma palavra Uma sílaba Que letra será que é essa? Bom B Isso O E Bom Beiro E Tem som assim E E junto com o B Fica B Então vamos lá Bom B Agora muita atenção, crianças Prestem bastante atenção Repitam comigo assim Bom Beiro Olha só Às vezes A gente fala Bombeiro Mas não está correto E vocês São crianças Muito espertas E inteligentes E sabem falar Corretamente as palavras Então falem junto comigo Bom Beiro E isso tem uma letrinha Que às vezes Ela se esconde na palavra Que letrinha será que é essa? Isso mesmo Bombeiro A letra I Que faz assim I Então vamos colocar lá Bom Beiro R Ainda não Porque agora que vai o R Que eu faço com a letra R Que tem o som assim R Lembra? Da ratinha rajada R E para terminar Lembrem desse som Bombeiro Olha o que fez a minha boca Bombeiro Que letra que tem esse formato? Isso mesmo A letra O Formamos então A palavra Bombeiro Legal Não é mesmo crianças? Muito bem E agora Que vocês me ajudaram Com o salvamento Lá no alto mar Eu quero contar para vocês Mais uma coisa Vocês sabiam que os bombeiros Também São mergulhadores E resgatam coisas No fundo de águas profundas? Isso mesmo Vamos realizar um salvamento Lá embaixo da água? Como mergulhadores? Vamos comigo? Vamos mergulhar? Isso aí Então vem comigo De olho na tela Olá crianças Aqui embaixo da água Nós bombeiros Temos que ter muita atenção Precisamos também Saber muito bem O que estamos procurando Hoje nós vamos procurar Aqui no fundo Algumas letras especiais Fique de olho A nossa volta Pode ser muito perigoso Aqui no fundo Vamos lá Uh Mergulhando Olha lá A letra F Vamos Peguem aí no alfabeto móvel De vocês A letra F Vamos mergulhar Uau Uau O que será que tem ali na frente? Vamos até lá A letra O Encontrem aí no alfabeto móvel De vocês A letra O Muito bem Uau Vejam só Parece que encontramos Mais uma letra A letra G Isso aí Crianças Vamos mergulhar Vocês estão se saindo Muito bem Vejam Outra letra Bem ali Outra letra O Muito bem Muito bem Crianças Agora é só ir até a superfície E ver qual palavra Você pode formar Com as letras Que você encontrou Uau Crianças Encontramos algumas letras Lá mergulhando Não é mesmo? Eu tenho todas elas aqui O G O O O F E o outro O E que letra Que palavra será que nós vamos conseguir Formar aqui? Hum? Vocês têm alguma ideia? O que? Vocês querem tentar formar a palavra fogo? É isso mesmo? Vamos tentar Então vamos lá Para eu formar a palavra fogo Eu tenho que pensar em como eu falo ela Então eu vou falar Fogo Olha O primeiro som que sai na minha boca É assim F É a letra F Que faz assim F Isso mesmo A letra F A letra F Faz assim Mas a letra F Sozinha tem esse som Eu preciso de alguém Para fazer companhia Para ela Para fazer um som De fogo Ó Fô Já sabem Não é mesmo? A letra O A letra O Ó O Então temos aqui Fô E agora para fazer go G Isso mesmo A letra G A letra G tem um som assim G E como sobrou só a letra O Vocês já estão sabendo Go Fô Go Vamos lá Então formamos aqui na mesa A palavrinha fogo Vou colocar aqui A palavrinha fogo E a palavrinha bombeiro Olha só Vamos observar aqui Olha só Crianças Na palavra fogo A letra O Aparece duas vezes Estão vendo aqui? E na palavra bombeiro Também Duas vezes A letra O Mas na palavra bombeiro Além da letra O Aparecer duas vezes A letra B Também aparece Olha só Muito bem Então na palavra bombeiro Nós temos A letra B Que aparece duas vezes E a letra O Que aparece duas vezes Então vamos voltar elas lá Para o lugar Para a gente não se confundir E na palavra fogo Nós temos duas letras O Que aparecem duas vezes Vamos contar agora Para a gente descobrir Quantas letras Tem em cada palavra Então vamos lá Na palavra bombeiro Contem junto comigo aí em casa Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito letras Vamos procurar aqui nos numerais O número oito Ah Está muito fácil Está aqui Então vamos colocar aqui Bombeiro Oito letras Agora vamos contar comigo A palavra fogo Quantas letras tem? Uma Duas Duas Três Quatro Quatro letras Vamos achar aqui o número quatro Olha só Quatro letras Então nós já sabemos Que a palavra fogo Tem duas vezes a letra O A palavra bombeiro Tem duas vezes a letra O E duas vezes a letra B A palavra bombeiro Tem oito letras A palavra fogo Puxa Puxa Meio difícil Não é mesmo? Mas eu sei um jeito de deixar isso muito fácil É um jogo chamado Jogo do B ou F Querem jogar comigo? Então de olho na tela Jogo do B ou F Para essa brincadeira Vocês tem que estar muito ligados No que começa cada palavra Vamos lá Agora nós temos dois caminhões Num caminhão Temos a letra B E no outro caminhão de bombeiro Tem a letra F Ali no meio Bem embaixo do sol Vai aparecer uma figura E vocês vão ter que me contar Se ela começa com B Ou com F Mas nós vamos fazer um combinado Se ela começar com B Vamos bater palma Se ela começar com F Nós vamos Estalar a nossa língua Preparados? Então vamos lá O que será que é isso? Isso mesmo, crianças É uma bala Bala Começa com qual letra? Lembre-se lá Isso mesmo Com a letra B Jóia Vamos para o próximo A fogueira Fogueira vem do fogo Lembram lá? Começa com Isso Com a letra F Vamos para a próxima Uma faca Faca Começa com F Muito bem E agora? Ah, esse é o boné O boné é muito fácil Começa com B Começa com B Muito bem Vamos para a próxima Ai, que chique Uma bolsa Bolsa Começa com B Jóia Próximo, crianças Super divertido Esse jogo E sabem de uma coisa? Vocês podem brincar com esse jogo em casa É só vocês separarem alguns objetos E classificarem Chama todo mundo para brincar com você Vai ser super divertido Isso mesmo Eu estou quase indo embora Mas antes que eu me esqueça Eu tenho que pedir para vocês Não esquecerem de pegar alguns materiais Para a próxima aula Vamos ficar de olho na tela E anotar tudinho Que nós vamos precisar Então, olha lá Para a próxima aula Você vai precisar de Massinha Pode ser até a massinha feita em casa Palito de churrasco Tesoura sem ponta E cola Anotaram tudo, crianças? Não se esqueçam de separar Os materiais para a aula de amanhã Porque alguma coisa me diz Que essa aula vai ser muito legal Tá bom? Então, crianças Eu vou ficando por aqui Um beijo para vocês Se cuidem E até a próxima! Vem aí! Educação Física Oi, crianças Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Giovanni Da Escola Edgar Estou aqui com a professora Kelly Da Escola Maria Antônia E com a professora Carol Da Escola Cirilo E hoje nós temos uma aula Bem divertida Essa semana Nosso tema é O Corpo de Bombeiros E nós estamos aqui No segundo grupamento De incêndios de Ponta Grossa E nós vamos conversar Daqui a pouquinho Com o Tenente Gorges Que vai nos falar um pouquinho Sobre a importância Da atividade física Vamos lá, então? Olha, o condicionamento físico Na atividade do bombeiro em si Ele é de fundamental importância Por diversas razões Desde o combate a incêndio Onde nós utilizamos Um equipamento Que por si só Pesa mais de 30 quilos Até mesmo No nosso dia a dia No condicionamento físico Necessário Para que a gente execute As nossas atividades De salvamento De busca De combate a incêndio Em si Então nós temos Por exemplo Num salvamento veicular Equipamentos que pesam Mais de 20 quilos Que nós temos que manusear Muitas vezes Por horas No caso do combate a incêndio Nós temos aqui Um equipamento De respiração Mais de 20 quilos A nossa roupa Bastante pesada Então o condicionamento físico Ele vai fazer Com que o bombeiro Consiga respirar melhor Nessas atividades Cansativas E que ele consiga Durar bastante Nesse atendimento Então No combate a incêndio Às vezes Quando o incêndio É num edifício Ele tem que subir Bastante pavimento Com esse material Tudo na mão Numa busca Com pessoas perdidas Por exemplo São dias Procurando essa pessoa Passando por matas Montanhas Rios Então o nosso condicionamento físico É essencial Para que a gente consiga Render melhor Nessas situações E salvar a vida Das pessoas No nosso dia a dia Nós temos O costume De fazer educação física Duas vezes por semana Nós temos O horário reservado Para educação física Nós corremos Nós temos academia E esse condicionamento físico Ele vai influenciar Tanto no rendimento Do atendimento A ocorrências Quanto no nosso bem estar Na nossa saúde Na nossa qualidade de vida Vocês viram Como é importante A atividade física Para a nossa vida Principalmente Na atividade do bombeiro Agradecemos muito A participação Do tenente Gorges E agora nós vamos Elaborar um brinquedo Para que a gente possa Nos divertir Na nossa aula de hoje Então os bombeiros No combate ao incêndio Eles também usam O extintor E nós vamos Confeccionar agora Em casa Um extintor De incêndio Para confeccionarmos Esse brinquedo Nós vamos utilizar Uma garrafa pet Precisamos do biquinho De um borrifador E nós também Vamos fazer as chamas Para apagar o nosso incêndio Então aqui na frente A gente já vê os copinhos Olha gente Que legal Esses desenhos Aqui nós temos Lá no site Da Secretaria Municipal de Educação Então vocês vão Colorir ele Bem bonitinho Vão recortar E depois vão colar Nos copinhos Lembrando que Se vocês utilizarem O papelzinho simples É bom colocar Uma fitinha por cima Para não borrar a pintura E a partir disso É só começar A nossa brincadeira Vamos lá então Você vai pegar Fita adesiva E vai colar Sobre a garrafinha pet E aqui gente Vai muito A criatividade de vocês Vocês podem enfeitar Da maneira que acharem Mais legal Mas o legal Sempre é lembrar Que as cores Do bombeiro É vermelho E amarelo Olha só Como a professora Kelly Está deixando bem bonito O nosso extintor De incêndio Que está sendo feito Com a garrafa pet Olha só Mostra para eles Como que ficou Professora E depois De você colorir bem Deixar bem bonito Você vai colocar água Para começar A nossa brincadeira Vamos começar então Então crianças Para a gente começar A nossa atividade Nós vamos montar Um circuito agora Olha só Nós temos aqui Cadeiras E nessas cadeiras Estão presos Os barbantes Que vão formar Uma cama de gato E aí vocês vão Passar por baixo Dessa cama de gato Lá atrás A professora Kelly Está segurando Um arco Que é para demonstrar Como se fosse um fogo Se vocês não Tiverem o arco Em casa Vocês vão poder Passar por baixo De uma cadeira E aqui no canto Nós temos cones Onde vocês vão fazer O zig zag Mas como nós estamos No meio De um incêndio Os cones Estão pegando fogo E no final Nós temos um hidrante Que pode ser Uma garrafa pet Onde nós vamos Arremessar algumas argolas Vamos começar Vamos começar a nossa brincadeira Então Crianças Vocês lembram Que o bombeiro O tenente Gorges Falou da importância Da atividade física Então vamos nos aquecer Para a nossa brincadeira Vamos lá Professora Carol Fazendo o polichinelo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Agora O que você vai fazer Professora Corrida para frente E para trás Um Dois Três Quatro E cinco E agora Vamos fazer um alongamento Para as mãos Vamos lá Esticou Um Dois Três Quatro E cinco Vamos alongar o quadril A coluna Flexionou para o lado Um Dois Três Quatro Cinco Para o outro lado Um Dois Três Quatro Cinco Pronta para a atividade Professora Vamos lá Então Olha só Nossa primeira Ocorrência É salvar O nosso Leão A professora Passa por dentro Do arco Agora vai rastejando Passando por baixo Da cama De gato Muito bem Bombeiro Carol E ela Salvou O nosso Leão Muito bem Voltando Para casa Com o leão São e salvo Passando por cima Das cordinhas Ok Conseguimos Resgatar O nosso Leão Fizemos já A nossa Primeira Atividade E agora Vamos para a nossa Segunda Ocorrência Combate A incêndio Vamos pegar o nosso Extintor Para apagar o fogo Vamos lá Professora Apague o incêndio Muito bem Bombeiro Carol E agora Para finalizar O dia Do bombeiro Nós precisamos Desligar O nosso Hidrante Fazendo O zig zag Em volta Das chamas E vai arremessar A argola No hidrante Gostaram Da nossa aula De hoje Crianças Eu quero agradecer Ao tenente Gorges Ao capitão Bortolace E as professoras Kelly e Carol Que nos ajudaram Na aula De hoje Até a próxima aula Tchau Chegamos ao final De mais um programa De aulas Vem Aprender Pegue as atividades Enviadas Pela sua escola E estude Para assistir Novamente Este programa Basta acessar A página Da Secretaria De Educação De Ponta Grossa No Facebook Ou no Youtube Leia muito Mande os vídeos Da sua leitura Nosso número Você já conhece É o 91658345 Obrigada Pela sua companhia E até o próximo programa Tchau Meu nome é Yasmin Luiz Estudo na escola Doutor Calice B. de Macedo Eu quero mandar um beijo Para a minha professora Adriana E um abraço E para todas as pessoas Da minha sala E um super beijo Tchau Vai Um Dois Tres Eeeh Uou Foguetinho Tchau 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 Tchau, tchau.